A questão número 2 faz alusão à tipologia textual. Aí a gente tem que ter um cuidado muito grande. Quando ele fala em tipologia textual, e isso é um padrão das bancas, fala-se na predominância, porque é muito difícil que um texto... É muito difícil, não. Se não for um texto com certa extensão, é impossível que ele apresente apenas um tipo. Por quê? O tipo narrativo, argumentativo, prescritivo e expositivo. Pessoal, um texto é a manifestação da linguagem, então ele não vai ser engessado, fechado dessa maneira. Tem que ter esse cuidado. Quando, por exemplo, a gente inicia a leitura, você tem uma parte narrativa. Amanhã era fresca na palhoça da velha Dona Ana, no Alto Rio Negro. Um lugar onde a história é viva e a gente é parte dessa continuidade. Amanhã era fresca, é a narração. Dona Ana explicava, é narração também. Mas a intenção comunicativa do texto não é narrar uma história. Usou-se a narrativa da Dona Ana com a intenção de ilustrar aquilo que seria explicado. Se vocês observarem, o texto é uma aula de informações, é repleto de informações. É como se você estivesse dando uma aula sobre a origem das cuias e dos cuiupis. Então você faz remissões históricas, mas a intenção é explicar as diferenças entre as cuias de tapioca, cuia de ipadu, entre as cuias e os cuiupis. Explicar a diferença também dos dois tipos de árvore do Alto Rio Negro, as árvores de cuiupis e de cuias, que recebem diferentes nomes pelos falantes da língua tucano. Aí ele diz, Dona Ana me explica que os cuiupis no Alto Rio Negro são plantios muito antigos. Então, o texto é predominantemente explicativo. Essa tipologia tem uma classificação um pouco, não vou dizer confusa, mas meio dúbia. Geralmente, você encontra a tipologia como explicativa. Então, o texto que é expositivo, ele tem ligação com o texto explicativo. Tanto é que vocês vão comprovar, se vocês procurarem agora o termo texto expositivo ou explicativo, assim, com a barra ou com o traço, que é meio confusa também essa definição, vocês vão encontrar. Então, é um texto expositivo e explicativo. Ele expõe e explica ao mesmo tempo, expõe um conteúdo, apresenta um conteúdo. A intenção não é se posicionar, a intenção não é narrar um fato, mas sim explicar de maneira, muitas vezes, didática. É um elemento. Fundecer informações sobre ele. Se você tem dificuldade para definir o que é um texto expositivo e explicativo, lembre-se de uma aula, lembre-se de um texto, de um livro didático. Então, são situações de exposição explicativa, ok? Então, a tipologia pode parecer narrativa no início, porque existem as narrações de que Dona Ana explica, mas a narração é para ilustrar, é um elemento que sustenta o todo textual. E esse texto, no todo, é expositivo, porque trata de explicar, explicitar, definir e distinguir elementos, fornecendo informações. Não há posicionamento aí, então não vai ser argumentativo, não é prescritivo, que é prescrever algo. Por exemplo, uma receita é um texto de natureza prescritiva, porque você prescreve uma receita, um receituário, na verdade, que o médico passa. A receita do medicamento, a bula, aí já é diferente, vai ter elementos expositivos, elementos descritivos, elementos injuntivos e assim por diante. Mas esse texto aqui tem a predominância do tipo expositivo.